Sabe aqueles dias que você acorda, que não é pra você fazer nada, que não é pra você sair de casa? Pois é, hoje, esse dia hoje é o meu. Olha, fui carregar um gado ali, arrebentou a mangueira aí do cuicão, né? Aí acabou o freio. Tentei trocar as conexão aqui pra ficar freando só esse lado aqui e não deu certo. Beleza, soltei os freios e fui embora, só com os freios na dianteira, né? Fui embora, pá. Aí eu comecei a sentir que o caminhão tava puxando pra um lado quando freava. Aqui na dianteira, olha aí, ó. Cuica estragou, ó. Estragou a cuica. Aí, beleza. Fui embora. Freando só um lado. Caminhão tá carregado. Freando só um lado. Aí, aqui, ó. Freando só um lado. O que que acontece? Furou o freio que sirva do freio da dianteira. Acabou o freio. Acabou o freio. Ficou sem freio. E eu continuei, né? Olha, tem o freio motor, eu vou embora pra descarregar na fazenda. Falta pouco pra me chegar na fazenda. Se tiver muito, uns 5 quilômetros pra me chegar na fazenda. Aí, o que que me acontece? Olha aí, que maravilha. Caiu o cardão. Caiu o cardão. Caiu o cardão. Olha lá, ó. Quebrou a cruzeta. Caiu o cardão. Desgraçou com o rolamento. Acabou com tudo. Agora não tem jeito de andar mais não, viu?